O resto do mal de um arrão, pra mambo trarem mulher, é disto que o velho gosta, é isso que o velho quer. Olá, Kekê, Karaokê, aí no Ceará. Prazer, obrigado por convidar pra participar dessa live, fazer uma homenagem pra nossa rainha, que se foi, né, na quinta-feira, Berenice Azanduja, uma lenda, a maior artista gaúcha de todos os tempos, famosa pelo seu sucesso, é Disso Que O Velho Gosta, que é um hino no Rio Grande do Sul, não tem um gaúcho que não conheça. Você sabe, a gente se conhece, sou produtor de televisão, agora apresentador aqui em Santa Catarina, né, a gente se conheceu, e também nessas vidas a gente conheceu ela, conheci ela na Rádio Parrofilha, e de lá levei ela pra televisão também, nos programas que eu fazia, e enfim, começou uma grande amizade que eu curto até agora. Então, é com muita tristeza que a gente recebe essa notícia, e com alegria que a gente vai homenagear ela, né, vamos lembrar dela com alegria, né, porque ela era alegria, em pessoa, uma pessoa muito querida, muito generosa, obrigado por ter me convidado e por ter participado dessa live, homenageando a nossa rainha. Obrigado, Kekê, e Berenice, onde quer que você esteja, ó, que é na paz. Você saiu, foi pro céu e entrou na história. É disso que o velho gosta. Vamos sempre lembrar de você. Valeu, Kekê! Churrasco, bom, chimarrão, mamando, trago e mulher, é disso que o velho gosta, é isso que o velho quer.